Por onde anda João Paulo, o ensabuado ponta-esquerda que brilhou do Santos nos idos de 70 e 80? João Paulo de Lima Filho, mais conhecido como João Paulo, o papinha da vila, apelido dado em referência ao Papa João Paulo II, nasceu em São João de Mireti, em 15 de junho de 1957. João Paulo era um ponta-esquerda ensabuado, corria a 25 metros em 3 segundos, de repente brecava e mudava a direção, deixando o marcador no vácuo. Seus cruzamentos eram calculados e seus chutes potentes. Também cabeceava com eficiência, apesar de ter apenas 1 metro e 69 centímetros. De uma época em que os técnicos achavam melhor ter um especialista na extrema-esquerda do que um lateral que eventualmente avançasse por ali, João Paulo dominava aquele corredor como só os grandes ponteiros conseguiam. E dentro de um estipe que passou por Tite, Pepe, Edu e Abel, João Paulo deixou seu nome na história dos maiores ponta-esquerdas do Alvinegro Praia. João Paulo hoje mora em Santos, onde dá aula de futebol para garotos. Em 2015, ao lado de Juari, seu ex-companheiro de Santos, começou a trabalhar nas divisões de base do Alvinegro Praia. Todavia, a diretoria do Peixe, em 2018, alegando necessidade de enxugar a folha salarial, demitiu três funcionários importantes, os ex-jogadores Juari, João Paulo e Nenê Belarmin. Em 5 de setembro de 2016, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Santos, após sofrer um infarto. Passou por um cateterismo dois dias depois e recebeu alta no dia 8. De procedência humilde, seu pai era motorista de ônibus e trabalhava até 16 horas por dia para sustentar os filhos. Na infância, o pequeno Joãozinho dava um duro danado para ajudar nas despesas de casa. Nas horas vagas, fazia da bola seu único passatempo. E foi com esse brinquedo sempre por perto que os anos foram passando. No início da década de 1970, Joãozinho foi tentar a sorte no Pavonense Futebol Clube. Com pouco mais de 1,65m de altura e 60kg, sua rarabilidade logo foi percebida por representantes do São Cristóvão de futebol e regatas. Assim, em 1972, Joãozinho chegou cheio de esperanças ao estádio Figueira de Melo para jogar pelo Juvenil do São Cristóvão. Mas o ano de 1973, fustigou esse momento mágico, quando o malvado destino levou sua mãe para sempre. Foi uma despedida marcada por um único aceno na janela do Hospital São José. Cartigado pelos imprevistos da vida, o rapazola de São João de Miriti deixou de ser o inocente Joãozinho. Além da bola, João Paulo continuou levantando de madrugada para trabalhar no Cais do Porto, onde ajudava os estivadores na amarração das cargas. O primeiro desafio aconteceu quando foi enviado para um período de teste no São Paulo Futebol Clube. Aprovado nas seletivas, João Paulo não resistiu por muito tempo ao clima paulistano. Assinou seu primeiro compromisso profissional com São Cristóvão em 1976, quando disputou de forma brilhante o Campeonato Carioca. Foi quando o América Mineiro ofereceu quase 150 mil cruzeiros pelo seu passe. Mais uma vez, João Paulo foi colocado em um ônibus para Belo Horizonte. Enquanto isso, representantes do Santos Futebol Clube entraram na parada e ofereceram 500 mil cruzeiros ao São Cristóvão. Em 1977, de negócio fechado com o clube praiano, João Paulo mal teve tempo de descansar da aventura em Belo Horizonte. Acomodado em mais um ônibus, agora sem volta, João Paulo rumou confiante para a cidade de Santos. Vestiu pela primeira vez a camisa do Peixe no dia 5 de junho de 1977, próximo de completar 20 anos. A estreia, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista, terminou empatada por 1 a 1. Não se tornou titular imediatamente. Durante um tempo, ficou na reserva de Mozol. Em outubro de 1977, Autoglória o promoveu a titular e nunca mais perdeu a posição. Ascensão João do Miriti, Rio de Janeiro, 15 de junho de 57. Olha o João Paulo fazendo o gol contra o São Paulo, 2 a 2, ele tirou o Valdir, cobriu o goleirão Valdir Pérez. E jogou lá dentro, 19 de julho de 1980. João Paulo, ponteira esquerda do Santos Futebol Clube. Esse jogo, seguiu o Dario Pereira com a camisa 4. Washington bate a falta, João Paulo entra rápido e chuta de primeira, cruzado, Santos 2 e Itabaiana 0. Claudinho lança de longe, João Paulo entra livre, ajeita e coloca na saída do goleiro. Santos 3 e Itabaiana 0, Santos líder do grupo D. Desacreditado, sem dinheiro para grandes contratações, nas mãos do técnico Chico Formiga, o Santos formou uma equipe que ficou conhecida por meninos da vila. Pois indiabrados garotos faziam os adversários tremerem e davam à massa santista o prazer de momentos que tinham se tornado escassos. Faltava a perspectiva de lutar por um título e ela veio com o campeonato paulista de 1978. Ailton Lira, pita, Lira, lançamento para Juari, saiu o goleiro, é o Santos! Juari, camisa 9, sensacional, o Santos do Morumbi! Na saída do goleiro, Valdir Pérez! Está aberto o placar no Morumbi! Apertura em condições para João Paulo. Outra devolução, João Paulo, aliás, batata, Juari, olha o segundo! Preparou! Juari! Juari, camisa 9, ampliando para o Santos do Morumbi! O Santos apenas uma, por força de contusão. Fausto no posto de Joãozinho. Está valendo, pita na jogada, olha o Santos, cruzou, passou, Juari, venceu o goleiro, completou, é o gol do Santos! Juari, outra vez, para o Santos do Morumbi! Dezesseis e vinte e cinco, etapa complementar! Espeiro do goleiro, Valdir Pérez, que foi ao seu encalço! Juari, outra vez, camisa 9! Insuflado pelo clamor das arquibancadas, do meio de campo para frente, aquele time era tão rápido que o seu jeito de jogar foi batizado de futebol discoteca. Realmente, e o chão de bidense, dos bidis, parecia ser o fundo musical perfeito para o ritmo daqueles garotos. Aquele Santos, com ele pela esquerda, Newton Batata pela direita, Juari pelo meio, e ainda com os meias, pita e a Newton Lira, foi um dos times mais ofensivos do final dos anos 70. No Santos, além do Campeonato Paulista de 1978, João Paulo foi campeão do torneio Vencedores da América, no Uruguai, e do torneio Cidade de Pamplona, na Itália, ambos em 1983. O sucesso rendeu a todos, menos pita, com vocações para a seleção brasileira, sendo a vez de João Paulo em 19 de agosto de 1979, sem, no entanto, entrar em campo. Após o Campeonato Paulista de 1983, foi para o Flamengo, onde atuou em apenas 40 partidas, e marcou 4 gols em 1984, até 19 de agosto, quando vestiu pela última vez a camisa rubro-negra, já no Campeonato Carioca. De lá foi para o Corinthians. Seu passado santista, com um futebol considerado pouco voluntarioso, teoricamente não seria o ideal para o torcedor corintiano, mas acabou ficando mais de cinco anos no Parque São Jorge, depois de sua estreia em 19 de setembro. João Paulo foi vice-campeão paulista em 1984, perdendo a final, curiosamente, para o Santos, ex-time do Ponta, e depois faria parte do time vencedor do estadual de 88. O timão derrotou o Guarani na final. No total, defendeu o Corinthians em 259 jogos, marcando 36 gols. Golaço, 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 João Paulo! Uma bomba de primeira! A bola bate na trave e entra! Que golaço, João Paulo! Chegou ao Palmeiras para o Campeonato Paulista de 1990, mas aos 32 anos, já não era mais o mesmo, e disputou a maioria dos seus 19 jogos pelo time na meia-esquerda. Transferiu-se para o Yamaha do Japão naquele mesmo ano, voltando em 1991 para defender o São José. No ano seguinte, passou ainda pelo Grêmio Maringá, antes de voltar, em abril, ao Santos, para a disputa do Campeonato Brasileiro de 1992. Antes de estrear, disse que a mudança para o meio de campo tinha sido um dos fatores para compensar a idade. João Paulo se despediu do Santos em 9 de maio de 1992, na derrota santista diante do Cruzeiro com 2x1, na Vila Belmiro. No Santos, fez 413 partidas, e é o terceiro maior artilheiro da era pós-Pelé, ao lado de Serginho Chulapa, com 104 golos. O Santos diminuiu com João Paulo! O Santos atacou pela direita, Eloy lançou o Claudinho, que passou para João Paulo completar. Ele chegou até a trocar de pé, 2x0. O Palmeiras não faz uma grande campanha, o Santos já não tem chance nenhuma. Olha que passe, Toninho cruzando, João Paulo vai fazer o terceiro. É o tempo seiro do centro do Pacaembu! Como está fácil! É o lançamento de Roberto César, outra vez para João Paulo. Olha o Santos, Roberto César lançou uma bela bola. Cruzou João Paulo, cortou, Rocha chegou, Roberto César bateu a bola, voltou, chutou Toninho. Olha a bola e perdeu, a jogada foi em pinta. João Paulo pode bater, bateu! Gol do Santos no Pacaembu! João Paulo faz 5 para o time do Dino de Alvino. Quinto gol do Santos no Estádio Municipal. Ele encerraria a carreira naquele mesmo ano no Náutico. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!